A TIA A STAÇÃO A TIA A TIA A TIA A TIA A TIA A TIA A. Agora é a hora que você vai começar Deu tempo de ver, até as águas saio do chão Lá, 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 um novo dia, vamos lá Lá, 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 um novo dia, vamos lá Lá, 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 um novo dia, vamos lá Lá, 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 um novo dia, vamos lá Lá, 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 um novo dia, vamos lá Lá, 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 um novo dia, vamos lá Como há no rio que corre no mar Na noite se vai e o sol é lindo Como há no rio que corre no mar Apoie a certeza que o bolo se encontra La 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 la, o novo dia vamos lá Apoie a certeza que o bolo se encontra Apoie a certeza que o bolo se encontra Apoie a certeza que o bolo se encontra